Olha, tem o dia das mães que está chegando, tem aquele aniversário daquela amiga especial ou de uma pessoa muito especial e você não sabe como presentear. Eu tenho uma dica importante. Lá na Lelena Home Design, todas as semanas tem peças novas, exclusivas, inovadoras e super modernas. E para aquele público mais clássico, mais tradicional, também tem sempre uma peça que vai se encaixar direitinho no seu bolso e também no seu gosto. Eu conversei com a Lelena essa semana e está sim de coisa nova na loja. Vem conferir comigo! Olha, o dia das mães está chegando e a gente tem uma infinidade, um mar de peças lindíssimas para mostrar para vocês. Opções é o que não faltam aqui na Lelena Home Design, como sempre, né gente? Eu estou aqui com a Lelena mais uma vez. Como é que está sendo a semana, Lelena? Tudo bem? Boa, corrida, mas muito boa. Prazerosa, né? Muitos clientes. Muitos. E o tempo está bom, o dia está lindo. Que bom, né? Eu gosto da Lelena porque ela é sempre otimista, sempre positivista. É disso que a gente precisa. Mas eu quero falar para vocês que aqui na Lelena Home Design, você não encontra só peças exclusivas. Vocês encontram preços especialíssimos para você presentear a si e aos outros também, né Lelena? O que a gente tem essa semana para mostrar um encontro saudável? Ah, tem infinidade de coisas, né? Nós separamos tapetes para mostrar o Murano. Ah, tem tanta coisa bonita, gente, que acho que vale a pena vir aqui e ver, porque cada cantinho tem uma novidade bonita e especial. Uma história especial, né? Vamos começar falando um pouquinho dessas peças aqui que a Lelena tem em Murano, que está muito em voga agora. Onde você vai, em qualquer ambiente, aliás, fica muito mais bonito, mais sofisticado, mais elegante com uma peça em Murano, né Lelena? Fica lindo, né? Seja na mesa, sobre o aparador. As meninas fizeram um arranjo no Murano, azul turquês, e colocaram no centro da mesa, mas era um cinzeiro. Ficou lindo. Então a gente vai vendo que cada pessoa tem uma opção especial para o Murano e ele sempre fica bonito. E olha, lembrando então, para você que não conhece a origem dessas peças em Murano, são originadas da ilha de Murano, na Itália, um processo lindo que surgiu ainda no século XVIII, veio para o Brasil no século XIX e vem com uma história antiga de inovação. Quando se pensa em vidro de Murano, a maioria já se relaciona àqueles belos pingentes de vidro que quase só se vê em Veneza, mas agora você também pode ver aqui na Lelena Home Design. E esses centros e vasos de Murano, como a Lelena estava falando, ficam lindos e trazem um charme especial e sofisticado para qualquer ambiente, podendo ser utilizado em mesas, aparadores e bancadas de lavabo também. É isso, Lelena? É isso. É uma delícia trabalhar com Murano. Antigamente, em toda casa, mas refinado um pouco, você via as peças de Murano e aquilo lá encantava os olhos. Porque o Murano que a gente encontrava sempre tinha um pouquinho de pó de ouro, né? Ah, é verdade! Então aquilo encantava a criançada, tudo. E agora você vê o Murano nas casas, nas decorações, te faz bem. Você vê muito em filme, sabe? Eu acho que é uma peça muito legal. Gente, essa peça aqui, que são pesadas, hein? É em âmbar, na cor âmbar, né? Que é uma cor lindíssima. Mas você tem em outras colorações também, né? Tem preto, tem turquesa, tem vermelho. Vermelho também é muito lindo. Tem transparente, tem quase todas as cores. É um design muito bonito. Então essa também é uma excelente dica para presentear a mamãe nesse dia especial, né? É. Mas eu sempre falo que para quem tem mãe, o melhor presente é o carinho, é a presença. É a companhia nesse dia especial. É almoçar junto, tomar um lanche junto. Pelo menos falar para a mãe, eu te amo, mãe. Esse é o melhor presente. Agora o resto vai ser complemento. Eu acho que o presente vai ser um complemento. É sempre um complemento. O filho é o presente, né? Um complemento gostoso também, né, gente? Outra coisa que a gente quer mostrar para vocês é o que vem agora. Toda linha para banheiros, lavabos, você encontra aqui na Lelena com ar de glamour, de sofisticação. Imagina que gostoso receber esse tipo de presente ou então para você incrementar mais o seu ambiente. Esses jogos para os banheiros, as toalhinhas, essas fragrâncias deliciosas e únicas que você tem aqui, Lelena, onde é que você busca inspiração para complementar esses espaços tão especiais em casa? Nos clientes. É mesmo? Todo mundo quer deixar o lavabo mais gostoso, mais bonito. E nós percebemos que todo mundo queria. Então nós começamos a perceber que eles decoram o lavabo com suculenta, com cestas, para colocar as toalhas, para organizar. Então agora nós estamos tendo muito. Os porta-subonete líquido, nós temos de todo tipo. E essa semana chegaram uns bem bonitos em cristal. Lindos. E outros em vidro trabalhado da Indonésia, também lindos. Então você vai vendo que cada semana é uma novidade. Na outra já vai ter o de vários outros, sabe? Tem o de que é lindo, que todo mundo procura de Madri Pérola. Lindo. E essas bandejas também, cromadas, com detalhes. Você encontra a riqueza de detalhes nesse tipo de peça. E não é só presente. A gente gosta de deixar o lavabo, o banheiro, com aquele ar mais bonito, com aquele toque especial feminino. Mas também não são só as mulheres que querem deixar os banheiros e os lavabos ok, né, Lelena? Não, nós temos comprado bastante acabamento para banheiro, imaginando o homem. Porque eles têm apreciado. E depois você vai pensar mesmo, é tão mais gostoso você ter a sua casa bem decorada. Não é uma frescura, é um carinho. Claro. Eu acho que é muito gostoso. Não dá para esquecer esses espaços, né? É, porque antigamente era do jeito que ia. Você ia no escritório era mal arrumado, você ia em casa também não era bem arrumado. Mas você vê que todo mundo está preocupado com essa elaboração melhor do lavabo. Certo. Mas tem um detalhe. Essas peças que vocês estão vendo no vídeo, essas bandejas para lavabo, para banheiro, não dá para esperar muito tempo para vir. Porque à medida que chegam, elas também saem muito rapidamente, né, Lelena? Você sabe que tem umas peças que a gente fala, não, não é exclusivo daqui, mas a gente espera tanto tempo para poder ter, que é quase exclusivo. Sim. Porque a hora que vai pedir para repor, você tem que esperar mais um ano, porque a maioria é importado. A importação agora está mais complicada que antigamente. Mas tem muita coisa bonita, muita chegando e vale a pena selecionar alguma coisa para testar em casa. Bom, aí tem também toda a linha de fragrâncias, odorizadores, para você deixar a sua casa com aquele cheirinho campestre, né, do campo, aquele aroma gostoso, sofisticado, que remete também à questão de sofisticação ao mesmo tempo. E a gente costuma dizer que lá na Lelena tem aquele cheirinho especial, né? Qual que é o segredo desse cheirinho especial que todo mundo quer comprar? Se você não conhece, tem que vir aqui para sentir. É uma delícia, gente. Você sabe que quando nós mudamos para esse espaço, nós pedimos para uma pessoa elaborar um aromatizador que fosse próprio para cá. E esse ficou o cheirinho da Lelena, mas é muito gostoso, né? É um aromatizador muito bom, muito bom. E todo mundo compra muito para escritório, porque como vai bastante gente para consultar tudo, a sala de espera fica diferente, né? Fica sem dúvida. E aí a gente pode borrifar, por exemplo, num arranjo de flor, porque vai na cortina. Qual que é o método certo para a gente fazer isso? Já vamos passar as dicas para o pessoal em casa. Então, desse em especial, você coloca só uma vez no dia, que ele dura até a noite, tem que ser pouquinho. É permanente, é verdade. É, porque ele é bem gostoso, mas tem que ser bem dosado. Mas é uma delícia, que ele fixa, é muito bom. Além dessa exclusividade que tem aqui na Lelena, para você deixar todos os ambientes da sua casa com esse perfume, essa fragrância única, tem uma diversidade também para você levar para casa, né? E isso constantemente também. Vem em formatos diferentes, em recipientes diferentes, que fica bonita a própria apresentação, né? Como a gente está vendo no vídeo. Fique, todo mundo pede muito para dar de presente. Então, é uma coisa que nós começamos sem, com um pouquinho de receio. Sem a pretensão. É, mas nós vimos que cabe bem como complemento da sala, do banheiro, do lavabo. E os homens têm gostado, têm aderido. Antigamente era só mulheres, mas agora todo mundo está apreciando isso. Então, nós começamos a variar mais as marcas, que cada um gosta de um tipo, né? É uma sacada legal, né? Gostosa também para você ter em casa, até para empresas presentearem seus clientes. Eu já vi, gente, que é muito gostoso receber esse tipo de presente. Agora, eu quero mostrar para vocês a coleção de tapetes da Lelena Home Design. Olha só, o material, as cores e as texturas. Fantástico. Fica de olho. Olha, outono. A gente já sabe que no finalzinho desse mês já começa a esfriar. Inverno vem aí e qualquer casa, seja na sala, seja no quarto, seja no escritório, seja no home, fica mais aconchegante, muito mais bonita, com o tapete bem posto, bem colocado. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, né, Lelena? Uma infinidade de tapetes em couro, em chinilha, em fibra natural, né? Como você estava falando. Tem vários tapetes e também nós encomendamos no tamanho especial, né? A pessoa vem porque é difícil o tapete ser certinho para o ambiente. Ou se acertar na dimensão. Então, nós encomendamos também. Mas eu acho que eles estão muito bonitos, diferentes, né? Tem um tapete branco no estúdio do Encontro Saudável, em couro, branco, mas ele é lindíssimo. E para quem acha que a manutenção é difícil, não é, né, Lelena? É muito tranquilo para você deixar ele sempre limpo, sempre com aquela aparência bonita. De novo, né? Essa qualidade que é bacana a gente ressaltar também. É muito bom. Você olha, você tem vontade de pôr na sua casa. Eu acho, assim, que a gente já está cariciando a casa a hora que você escolhe bem um tapete. É difícil, é diferente você comprar. Ah, não, vou pôr esse para combinar. Não, todo mundo está colocando um para agradar, se agradar, né? E é confortável. Você falou uma coisa importante. Olha, todos os dias você vai estar em contato com essas peças na sua casa. É a tua convivência direta e da tua família também. Então, você tem que pensar no bem-estar, no conforto, na segurança ao adquirir um produto de qualidade, né? Esse produto tem que ser um produto de qualidade. E é isso que você tem. Eu estou de sapato, gente. Mas, olha, esse couro é muito macio. Eu já pisei porque eu quis descalço. Eu já fiz tudo. Gente, já pensou todo dia você ter contato com isso daqui? É uma delícia. Seus filhos têm que pensar nisso na hora de comprar um tapete. São detalhes que fazem toda a diferença. Eu estou tentando pôr o sapato aqui, calçar o sapato, gente. Pronto. Bom, cores também. Diversas cores. Diversas cores. Você imagina aqui esse tapete que ele é todo cheio de quadriculados com cores diferentes. A pessoa vem e fala, eu quero um tapete inteiro desse. Aí a gente encomenda. Como se esse aqui fosse o mostruário. Lindíssimo mesmo. Olha, vocês estão vendo aí formatos diferentes, texturas, um material. Você chega aqui na Lelena, vai falar a metragem que você precisa, né? A dimensão do tapete. E vai receber o tapete aí só no encomendo. Quer dizer, maior facilidade não tem, né? Não tem. Muito bom, né? Lelena, agora a gente vai mostrar uma mesa que foi colocada e que está lindíssima também, com louças portuguesas, que é o forte aqui da Lelena Home Design. Vocês já viram lençóis e toalhas de Portugal, que é uma exclusividade da loja. E agora vocês vão ver louças portuguesas, que tem um toque especial e diferente no colorido dela, né, Lelena? É muito legal, né? Todo mundo fala, ah, eu quero uma louça especial. E essa é branca que nós vamos mostrar hoje, mas o barradinho é com flores, ou com frutas. A outra portuguesa é com flores. Então cada uma está com um desenho, um trabalho diferente. Mas que você já imagina que a mesa vai ficar muito especial, né? E a cor, o azul Tiffany, trabalhando com a azul turquesa, dá uma composição diferente. E o verdinho, né, que não pode faltar. É, essa mesa ficou linda, com as taças bico de jaca, né? Turquesa. É uma tendência também. É, aquele... O suplá, ele é bem interessante. As cores dele estão bem nessa feira, as cores da feira de Milão. Já chegaram aqui, olha a rapidez de tudo. Vocês estão vendo junto com a gente essas imagens. É fantástico, é diferente, né? A própria, a própria, o próprio design do suplé está diferente. Foge um pouquinho do que a gente vê, né? Na forma circular, ou retangular, ou mesmo quadrado. Ele foi todo trabalhado de uma forma diferente. Mas é muito legal, né? Como é que chega rápido essas coisas, assim, essas tendências. E você já tem aqui na loja, né? É, mas... O pessoal, as importadoras são muito rápidas, né? Para trazer a tendência para cá. Bom, tudo isso você encontra aqui na Lelena Home Design, na Avenida Brasil, 4716. É pertinho aqui do ladinho da Foz Tintas. Você vai ter o melhor atendimento. Toda a consultoria do mundo que você precisar. Se você tiver dúvida se vai ficar bom no seu espaço, na sua casa, você pode levar, vai ver se dá certo. Pede ajuda para o maridão, né? Ou então para a esposa, né? Para o filho. Olha, o que você acha? O que fica mais bonito? Todo mundo vai ajudar. E aí você vai adquirir uma peça de qualidade, de exclusividade e que vai carregada com muito carinho. É sempre assim, né? É gostoso, né? Eu acho muito bom. E não precisa procurar tanto, né? Aqui onde nós estamos, olha o tanto de detalhes que dá para você colocar na sua casa, presentear a sua mãe, né? Então a gente vem aqui procurar uma coisa e fica vendo outras coisas. Quando você vê, meu amigo, já sai com duas, três sacolas. Essa aqui é a verdade. E tem uma novidade também que a gente vai mostrar em primeira mão para vocês, que são quadros tridimensionais. Mas você vai olhar e vai dizer, você não tem razão. Onde é que você buscou isso? Porque é muito diferente, é muito bonito. Tem assim uma questão de modernidade, com criatividade, né? Com uma sacada de marketing muito bonita nesses quadros que vocês estão vendo agora. Eu fiquei encantada. O ano passado eu tinha visto na feira, mas esse ano eu não resisti. Falei, tem que ter na loja. E eles estão mais bonitos esse ano que o ano passado. Você imagina esse quadro em que ambiente da casa, Helena? Então, numa casa de jovem vai ficar numa sala, né? Numa casa de família vai ficar num cantinho especial, na sala de TV, alguma coisa assim. Mas já não vai ser num destaque tão grande. Eu acho que num escritório, num consultório, ele fica perfeito. Porque aquele movimento, você fica olhando, eu acho que te distrai muito tempo. Conforme você vai passando e vai olhando, olha só, gente, a câmera tá fazendo esse movimento. Mudam as cores, a movimentação da arte. Olha que interessante a movimentação da arte, né? Muito bacana mesmo. Você trouxe poucos quadros, né? Né, eu trouxe poucos. É porque aqui as paredes começaram a ficar pequenas, né? Porque tá com muita coisa. Então, quer dizer, é uma dica pra você que gostou, que se identificou, vir logo, meu amigo, minha amiga. Porque, olha, esses quadros não vão ficar muito tempo aqui não, né, Lelena? São lindos, né? Tem que ter um espacinho maior pra você enxergar. Porque é conforme a gente movimenta que vai vendo o movimento do quadro, né? Exatamente. Olha, então, essas são as dicas da semana pra você vir correndo aqui na Lelena Home Design e ver as novidades, que elas não param, né? São cíclicas. Toda semana tem coisa diferente pra você conferir. E, claro, pra você vir bater um papo, tomar um café, um chá com a Lelena e com toda a equipe aqui da loja. Lelena, obrigada, viu? Sucesso pra você, excelente semana. Obrigada, é muito gostoso receber as pessoas aqui. Hoje a Saraia viu como é que é gostoso ver uma criança e dê um abraço, aquele abraço carinhoso. João Pedro. Uma gracinha, né? E é isso que faz o nosso dia ser especial. É a gente poder saborear. Eu falo que saborear as pessoas é isso. Vem uma criança, abraça, queria saber se a Saraia era a Lelena. Já, imagina, que graça, adorei, adorei. Então, isso é que dá vida pro nosso dia. Essa participação, esse abraço, esse carinho das pessoas. Eu acho muito gostoso. Tem gente que fala, ah, meu filho, não pode ir na Lelena. A Saraia viu como é que combina a criança aqui também, né? Tudo, combina tudo. Tudo que é de bom, de inocente, de carinhoso, de amor, de boa vontade, combina com isso daqui, gente. É verdade. Eu fico agradecida com cada cliente que vem e gosta e desfruta do nosso espaço. Então, vem aqui, venha nos conhecer, venha passar uns momentos conosco. Que bom. Obrigada, Lelena. Olha, a gente vai ficando por aqui, eu vou me despedindo de você, desejando uma excelente semana, um final de semana, um início de semana abençoado, repleto de coisas boas. Que Deus abençoe todo mundo, sem exceção. Quer saber de novidades na medicina, novidades de bem-estar, de qualidade de vida, pra sua casa ficar ainda mais bonita, gostosa e saudável? Fica com a gente sempre, canal 18 da Neste Tepe de Cascavel. A gente se vê, até mais, tchau! A gente se vê, até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri